Música Olá, o Espaço Cult está no ar. A banda Vagaluz lança o primeiro CD da carreira. Vai é o título do álbum, que retrata o universo de relacionamentos de vida errante e ao mesmo tempo reflexiva. Nas palavras da banda, os amores e partidas, aprendendo ou não com as experiências, tem sua dor e seu sabor. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Obrigada por estar aqui hoje no estúdio conosco. Obrigado por nos receber. Vamos começar o programa com música? Bom, essa é Brecha no Breu. Música Trago o meu pileque, dou um gole no cigarro que enrolei. Um brinde a você que há tanto tempo, muito tempo me faz bem. Música Música Piso sobre brasas no caminho até não sentir mais meus pés. Música Faz tempo que meu coração tá leve, levo isso pra você. Música Música Eu vejo em ti o teu melhor, mesmo quando escura se acho bracha neste breu, pois os seus medos sei de cor. Música Na fila de um banco escuto histórias, nostalgias de um senhor. Música Música Dizendo que a vida é muito breve, pra morrer por um amor. Música 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 Com a banda discar aqui de Belo Horizonte Foi muito bacana Muita gente A gente bateu alguns recordes na casa Que bacana Vendemos muito disco Foi uma noite muito proveitosa Foi legal até ver o pessoal cantando Algumas pessoas já tinham tido acesso ao disco A gente lançou ele online Mais ou menos um mês antes do show Então foi legal ver o pessoal cantando Algumas músicas junto com a gente Foi uma noite muito boa Eu imagino como que seja, né? É gratificante ver um trabalho sendo reconhecido Muito bom E vender CDs hoje também, né gente? É tão complicado numa era digital Enfim O pessoal prefere baixar, né? Eu entendo isso Eu sou dessa geração Mas às vezes também é bom ter o CD ali como recordação Porque o CD também Envolve não só a música Mas também uma arte ali Tem uma ideia por trás do CD E no download é uma coisa muito fria Você só faz o download da música E fica uma coisa impessoal Eu acho o CD mais o físico, né? Torna-se mais material, né? Então tem quantas faixas? São oito Oito faixas? Todas compostas por você, né Lucas? É, eu faço as letras e a base E aí no ensaio eu levo Os meninos e a gente discute Ah, vamos mudar essa parte E cada um dá o seu pitaco E aí a gente vai formando a música Então a música é um conjunto mesmo da banda Mas a letra e a base da música eu levo de casa Agora gente, qual que, pra vocês assim, na visão Qual que é esse desafio de lançar um CD? Como que nós já falamos, né? Numa era digital Vocês participaram de um projeto Que foi o incentivador, assim, né? É o que foi, vai! É o que diz, vai! Um empurrãozinho, né? Então, a gente teve a oportunidade de gravar Uma das faixas do disco no estúdio do Jota Quest No Minério de Ferro, aqui em Belo Horizonte E na época a gente até tava com as outras faixas do disco Já captadas, já em processo de gravação E foi quando a gente efetivamente resolveu transformar O que ia ser um EP inicialmente A gente ia gravar só cinco músicas E a gente resolveu fazer logo oito e lançar um disco Então, acho que até, né? A coisa do vai traduz um pouco esse espírito que a gente teve De realmente ir fazendo Sem muito freio de mão, assim, né? Sem ter muito... O vai, ele tem um significado bem forte pra vocês mesmo, né? É aquela coisa que vai impulsionar De ir, fazer... É, de faça você mesmo, né? E tem uma historinha também Que na pré-produção desse disco A gente gravava no celular as músicas, né? Elas iam sendo feitas e a gente gravava pra escutar, pra melhorar, essas coisas E toda vez tinha um vai Um meu vai, porque era no meu celular Porque música com instrumento na mão não para, né? Fica lá um batucando, outro tocando Aí eu botava o play e falava Vai! Vai! É E aí o pessoal... Aí era a ordem pra gente começar A tocar a música Aí foi ficando, ah, o disco vai ter que chamar vai Todas as músicas tem vai E aí entrou no espírito Bom, as letras falam de amores Falam de vidas Uhum Né? O que que você quer transmitir aí? É o momento da sua vida? É o momento da banda? Pois é, ah, são experiências, né? De... Igual você falou de amores Ficam algumas cicatrizes Outras se curam, né? E... Mas não fica só também no campo do amor, não Tem uma... A segunda faixa, por exemplo Labirintes de Neon Uhum Eu acho que poderia ser um roteiro De um filme bem maluco, assim Talvez um felim Uhum A gente fica brincando Que é uma festa no Caribe Com uma banda tocando E que no final da noite Você tá num motel Com uma pessoa que você não conhece Então, é uma historinha Então... É um roteiro de filme mesmo, né? Depois da festa bem louca Mas é... Eu não... Eu não fico preso também Ah, vou fazer uma música de amor Acho que é o que eu tô sentindo ali Que é uma coisa sincera Essas coisas fluem até, né? Porque às vezes... Eu não sou muito bom, às vezes Pensar num tema E ficar nele Acho que às vezes A música vai te levando pros caminhos E... É, não se espera Às vezes Você até enxerga o final ali Mas o caminho Ele desvirtua um pouquinho Outras Você vai se levando Igual essa, por exemplo O final foi surpreendente De filme Ah, isso aí Então, gente Hoje nós vamos sortear Um par de CDs Da banda Vagaluz Para participar Basta acessar aí A nossa página no Facebook No endereço que aparece aí Na sua tela Lá você encontra também A nossa dica cultural Para este fim de semana Nós vamos para um rápido intervalo Mas antes Nós vamos ouvir mais uma música É claro Até o fim Até o fim Deixa o tempo escorregar Saí sem pressa Com o vento se perder Dançar sem par Pra esquecer o que não Faço hora pra chegar E quando chego Tenho pressa pra te ver Seu olhar Alivio meu sofrer Meus desencontros com a razão Me levam a crer Que vou ser forte até o fim Até o fim Se for bom pra mim Em tantos corpos me encontrar Mas só no seu eu consigo me perder Seu calor Alimenta o meu prazer E o acaso é um som Que te faz cantar Que te faz cantar Sem preocupar Com o tom Pelo prazer De se entregar Sem se prender Meus desencontros com a razão Meus desencontros com a razão Me levam a crer Que vou ser forte até o fim Até o fim Se for bom pra mim Estamos de volta E comigo aqui no estúdio A banda Vagaluz A banda Vagaluz Deixa ser Não vá temer estar Pra cada passo pincelado E se dançado Vem em grande par Se mantém Aguenta firme o som Se de oração em oração Não há som Não vale ajoelhar Deixa ser Não vai esmorecer não Só tropeçamos Porque achamos Que o tempo pode acelerar E delirar Até não mais sentir No desespero A fantasia é tão real Que nego paga Contas As que não tão vendendo ilusão Dois por três Patrão na promoção Dizendo que vai ser tarde Pra esquecer Deixa ser Não vá temer estar Há tanta coisa Há tanta coisa pra dizer Alguém que ama Mas já se perdeu E levitar Parte sem despedir Naturalmente Tu se pensa Que é pra sempre Que apaga a conta Na esquina Na esquina tão longão Ilusão Dois por três Patrão na promoção Vai ser tarde Pra esquecer Muito bacana, gente E realmente, né Hoje em dia A desilusão Tá aí na esquina Como se diz, né O pessoal cria muita expectativa, né É Ficar com o pezinho aqui na realidade Em 2013 vocês lançaram Um EP Orar pro Nobis Que tem uma história muito legal, né, gente? É Na verdade A banda tinha uma outra formação, né Era só o Lucas, o Gabriel Que era o baterista antes de mim E o André, irmão dele E Eles gravaram o disco O EP O Orar pro Nobis E Quando eles foram lançar Uma semana antes do lançamento Descobriram que tinha uma outra banda Com esse nome E aí Já tava quase pra ser prensado A capa E Eles mudaram o nome pra Vaga Luz, né Na época Agora por que Vaga Luz? Era o nome da música, né Que a gente até gravou nesse disco Ela chamava Vaga Luz E a gente tava criando ela No final do EP Ela não pôde entrar no EP Porque ela veio tarde demais Mas a gente tava na época ainda do EP De prensar e tudo E a gente tinha ela E aí a gente descobriu que Tinha uma banda chamada A senhora pro Nobis, né Na semana da prensagem A gente falou Ainda bem que deu tempo Descobrir antes, né Exatamente Senhora e a senhora pro Nobis A revanche É Aí A gente tava lá no ensaio E aí A gente tem que decidir o nome hoje Que a gente vai ter que mandar amanhã Aí o baixista, o André Falou Ah, vamos dar o nome de Vaga Luz Aí a gente é É um nome simples, né Todo mundo recorda assim Bonito, né Assim É, pois é Significados É E aí Foi ficando A gente botou no disco E acaba acostumando o nome da banda Sim Aham No começo a gente ficava o tempo todo Lembrando do Hora Pro Nobis E o Vaga Luz foi tomando conta Ainda bem que a gente chama Vaga Luz É Justamente Agora, como você já disse A banda tem outros componentes Além de vocês dois, né É Agora eu imagino como que seja Porque cada um tem um estilo próprio, né Um gosto, assim Por um certo estilo musical Então como que vocês fazem Pra poder mesclar esses estilos? É demais A gente É Cada um da banda Traz várias influências, assim Diferentes É Mas a gente também compartilha de muitas coisas A gente gosta de muitas coisas em comum Uhum E acho que essas influências se traduzem na própria música, assim, né Até o Vai, o disco, ele Você vê que é bem diverso As músicas são bem diferentes entre si Não tem uma Né Um estilo, assim Que segue uma linha muito, muito clara Isso vem justamente dessa diversidade que a gente tem Das influências de cada um É A base é o rock, né É De todos aqui, a base é o rock Mas é Tem uma pintada ali de country, né Do folk Do folk, né A gente gosta de bandas brasileiras, a gente gosta muito do... A gente se espera lá, sendo no Skunk, no Los Hermanos, no Paralamba Fora que aqui na cena de Belo Horizonte tem muita banda massa, então você acaba indo num show e isso te inspira a criar uma música, isso é bem massa Bandas bem criativas, né Bandas bem criativas, né Que fatias demais Aí você não fica na... Incentiva, né Fazer um trabalho legal Exatamente, você tem que ir além um pouco, né Tem muita banda boa Verdade Inclusive vocês fizeram uma parceria, né De shows aí no lançamento com a banda Pequena Morte, né Isso Na autêntica Foi bem massa O nosso trombonista, o J. Max Nosso, não Será? Não, é Ele faz as participações especiais e ele toca na Pequena Morte também Ah, entendi Aí foi massa juntar as duas bandas Bom, vocês também têm um gancho um pouco político, né E aí vocês lançaram uma música, a Pátria Amada Numa época que discutia-se muito política, como que estava o cenário político do país Política e futebol, né Que era na época da Copa do Mundo Aí a gente, eu tinha criado uma música Foi na verdade logo depois daquele, do junho Das manifestações de junho É, de 2013, é E aí eu estava com essa música guardada, então E a gente precisava movimentar um pouco a banda A gente falava, vamos lançar um single e com ele um clipe, né Já que vamos aproveitar o momento da Copa E aí a gente lançou a Pátria Amada Você faz uma capelinha dela? Lógico Passa o café, sem pressa pra acordar Abre a janela, mais um dia vamos lá Primeira página, um futuro presidente Velhas promessas pra um futuro tão carente Te aponta a arma e promete proteção A rua acolhe e te dá educação O craque é farto em meio a tanta fúria E a esperança se perdeu na rua escura Esse momento foi bem interessante, acredito, artisticamente Porque foi um momento onde muitas pessoas puderam expressar, né Seja um perfil ideológico, seja um perfil artístico mesmo É, isso foi importante mesmo Muitas coisas aconteceram aí E qual que foi a repercussão? Foi muito boa, a gente, por causa desse clipe A gente foi selecionado pra gravar, né No estúdio do J.T. Quest No projeto do Robert Tracks Foi por causa dele E muita gente conheceu a banda também Por causa desse clipe Como foi o primeiro clipe da banda Aí quando bota na internet Visualmente o pessoal se interessa mais E o assunto também já é atraente, né Aí provoca curiosidade, né É, verdade Eu agradeço muito a presença de vocês A nós que agradecemos O nosso bate-papo foi bem legal Passou rápido, né Passou rápido, exatamente O Espaço Cult incentiva trabalhos autorais Então se você conhece algum artista que tem um trabalho legal Um ator, um escritor Mande um e-mail pra nós Toda a programação da PUC-TV pode ser vista no YouTube Inclusive este encontro de hoje Eu agradeço muito a sua presença Mas antes nós vamos ouvir mais uma música, né Pra encerrar o programa com chave de ouro Isso, a música chama Vagaluz Vagaluz Obrigado Cuidado seu Pra que não se desfaça na dor Pois é de dentro que cresce o amor que tem Presta pra renascer Tão aflito vai perdoar O que o tempo insiste em ferir E que só um novo pode curar Enfim, deixa vir outra vez Cuidado meu Eu te entreguei pra ver Se conserto um adeus Que até hoje não desatou Está grudado aqui pela dor Faz carinho leve na alma ferida Sua mão laçada traz toda harmonia Que eu possa supor, enfim Pra viver outra vez Pra viver outra vez Vento leva embora este tormento Tô cansado deste tempo muito lento Consome tanta angústia melindrada Se escondeu por trás da farra Desamarra o ser amado Vagaluz Pra viver outra vez Pra viver outra vez Pra viver outra vez Pra viver outra vez Música Legenda Adriana Zanotto